De volta no intervalo, o nosso assunto agora é saúde. O Centro de Infectologia do UCAM está desenvolvendo uma pesquisa para um novo medicamento contra a hepatite B. Para isso, a pesquisadora responsável pelo estudo, a professora infectologista Tânia Helter, está selecionando voluntários que possam fazer parte dessa pesquisa. Para dar mais detalhes sobre quem pode participar e também sobre a nova medicação, ela está aqui no estúdio com a gente. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos lá. Primeiro, eu queria saber o que é a hepatite B. Hepatite B é uma doença a efecto contagiosa, portanto, transmite entre pessoas e crônica, na maior parte das vezes. E um fator de transmissão nessa hepatite B no Espírito Santo, intrafamiliar. Ou seja, durante a gestação e parto da mãe para o bebê ou do pai, num ambiente intrafamiliar nos primeiros quatro anos de vida. Outras formas de transmissão, a que predomina no Brasil, é a transmissão sexual na vida adulta, né? Em adultos que praticam sexo sem preservativo, mas essa não é a predominância no Espírito Santo. Certo. Aí, a senhora está desenvolvendo, vocês estão desenvolvendo lá no CAM, essa pesquisa. Qual é o objetivo desse medicamento? Bom, a hepatite B é uma das hepatites que não tem cura. Então, uma vez iniciando o tratamento, tem que fazer tratamento por toda a vida. Certo. Excepcionalmente, ela evolui para cura. Cerca de 1 a 3% dos pacientes ao longo da vida, tomando medicação, podem vir a apresentar cura clínica. Então, toda comunidade científica procura medicamentos que possam agregar ao tratamento atual a progressão para essa cura. Então, o que esse medicamento tem a oferecer é trabalhar como uma medicação coadjuvante, ou seja, usando em conjunto com a terapia antiviral que o paciente já faz uso, para alcançar maiores taxas de cura clínica. Ok. E daí as pessoas, elas são voluntárias nesse estudo? Me explica como é que isso funciona. Elas se apresentam para tomar esse medicamento? Como é que é que funciona daí? Sim. Toda pesquisa científica no mundo só pode ser ofertada de forma voluntária, seja por parte de quem aplica a pesquisa, seja por parte de quem se voluntaria. É proibido, por exemplo, você fazer venda assim como é proibido a venda da bolsa de sangue. Em algum momento no mundo já foi permitido, mas isso desde a declaração de Helsinki, após a Segunda Guerra Mundial, só é permitido participar de forma voluntária. Então, esse participante que deseja ser inserido nesse estudo, ele se apresenta ou ele é convidado pela equipe que já o acompanha, o médico assistente ou equipe que o acompanha, o convida a participar do estudo. Vocês têm um número que vocês precisam atingir para fazer esse estudo? Um número de voluntários? Sim. Normalmente esses estudos, eles são estudos globais, né? Eles passam por fases iniciais, chamada fase clínica 1, fase clínica 2. Fase clínica 1, em que a nova medicação, que já foi testada em animais, já foi testada em laboratório, ela é testada pela primeira vez em humanos. Certo. E os estudos de fase 2, ela é testada no pequeno número, até no máximo 100 pessoas portadoras do problema. E os estudos de fase 3, que é esse estudo, essa fase que estamos, são chamados estudos de registro. Então, se tudo der certo, já foi avaliado nessa droga, para esse medicamento, como tantos outros. Efeitos colaterais, dose adequada, via de administração, fármaco segurança, qual é a segurança que ela tem, enfim, interação medicamentosa, tudo isso já foi avaliado em algumas centenas de pessoas. Agora, ela precisa ser avaliada em milhares de pessoas. Então, esse escalonamento para mais pessoas é obrigatório para que um remédio seja regulamentado para comércio lá na farmácia. Entendi. Professora, o medicamento, ele foi desenvolvido por quem? Ele foi desenvolvido por uma indústria farmacêutica do Reino Unido, chamada GlaxoSmithKline. E a medicação é um novo mecanismo de ação, diferente do mecanismo de ação dos antivirais disponíveis para tratamento de hepatite B até o momento. Ok. Imagino que uma pessoa que está em casa agora, nos assistindo, ela deve pensar o seguinte, bom, eu vou lá, você é voluntário, mas tem risco, tem acompanhamento? Como é que isso funciona? Bom, todo estudo de fase 3, todo projeto de pesquisa clínica, ele é altamente controlado. No caso desse estudo, a medicação será aplicada aos pacientes por 24 semanas ou 6 meses, basicamente, e os pacientes serão acompanhados por 2 anos. Durante essa evolução, é avaliado se aquele medicamento alcançou o objetivo primário dele, de eficácia, ou seja, aumentar a taxa de cura, e segurança, número de efeitos colaterais. Então, se ela alcança, então, a partir de um ano de acompanhamento, os pacientes são avaliados, do ponto de vista clínico e laboratorial, para avaliar a suspensão dos medicamentos e acompanhamento por mais um ano. Então, esse estudo pretende, entre a fase de indução, que a gente chama dessa fase de indução, tomando a medicação, até o final do estudo, 2 anos de acompanhamento regular e periódico com essa equipe de pesquisa lá do hospital das clínicas. Ok. Ficou claro que vocês precisam, quer dizer, que na verdade o estudo precisa de milhares de pessoas em várias partes do mundo. No nosso caso aqui, no caso do Espírito Santo, vocês têm uma meta a ser atingida? Tem uma meta. No Brasil, 800 brasileiros participam desse estudo, 3 pacientes por centro. No nosso centro, como a gente tem uma prevalência grande de vírus B, o patrocinador permitiu que a gente recrutasse mais pessoas, então a gente espera recrutar para o estudo cerca de 40 pacientes e a gente randomizar, ou seja, eles serem incluídos no estudo cerca de 5 pacientes. Certo. Já começou? No nosso caso aqui, eles já começaram? O recrutamento, sim, já começou, ele se encerra na semana que vem. A gente permitiu essa abertura na mídia para ofertar para outros serviços que não os pacientes acompanhados no hospital das clínicas para dar essa equidade de oportunidade a todos. Se alguém estiver nos assistindo e quiser participar, como é que a pessoa faz? É só entrar em contato com o nosso telefone celular da equipe de pesquisa, 999-09-4077. Repete para nós agora. 999-09-4077. E daí a pessoa entra em contato e fica tendo ali, ela tira todas as suas dúvidas a respeito do estudo. Exatamente. Ok. Muito obrigado, viu? De nada. E o Estúdio 360, segunda edição, fica por aqui. Amanhã estarei de volta a partir do meio-dia. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Até lá, gente. Tchau. 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 Obrigado.